É sempre bom fazer gol. Hoje, principalmente, fazer o primeiro gol deu mais confiança para o time. A gente vinha jogando bem. E é, como eu disse, sempre bom fazer gol, sempre importante, dar mais confiança. É sempre ficar marcado quando você faz um gol. Você acha que pela volta do Kine e do Donovan teve uma grande diferença com o time hoje, do jeito que o time jogou? Não, eu acho que o time vem jogando bem em casa. A gente fez outros jogos em casa, onde o time saiu com a mesma disposição, marcando em cima. E já vinha jogando bem em casa. E hoje não foi diferente. Jogamos bem, marcando em cima, não dando espaço. E as coisas saíram bem. Mais alguma coisa que você gostaria de assistir? Não, obrigado.